Vamos falar dessa grande decisão que temos nesse final de semana, né Sheila? Um dia decisivo, de fato, para o país, porque o Brasil está na final da Libertadores. Tem Atlético Paranaense e Flamengo, Flamengo e Atlético Paranaense em Guayaquil, e as equipes embarcaram rumo ao Equador, ou embarcam rumo ao Equador, não sei, vamos saber agora. Primeiro Curitiba, o rubro negro paranaense, Larissa Biscaia, conte para nós. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. Estou aqui na lateral do Aeroporto Internacional Afonso Pena, de Curitiba, que fica na região metropolitana, em São José dos Pinhais. As equipes foram recebidas aqui em uma grande festa da torcida. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 500 torcedores do Atlético Paranaense, com pessoal com bandeira, tambor, muita torcida organizada por aqui. As equipes chegaram perto das 10 horas da manhã. O técnico, o Felipão, passou, conversou rapidamente com a imprensa, seguido dos jogadores. Os jogadores aproveitaram para cumprimentar a torcida. E a equipe decola logo mais 11 horas da manhã. São 6 mil quilômetros aqui da capital paranaense, a cidade de Guayaquil, no Equador. Partida que acontece contra o Flamengo neste sábado, 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília. Nós temos um caso aqui no Paraná de uma torcedora que chegou a fretar um avião para ir a Guayaquil. Ela lotou todas as 210 poltronas. Para os torcedores que não vão ao Equador, a Arena da Baixada, estádio do Atlético Paranaense, promove um grande evento com telões no gramado, para que a torcida possa assistir daqui também. Gente, uma amiga dessa eu não arrumo? Não é? Para que freta um avião. A pessoa freta um avião, enquanto esse meu irmão estava estudando o trajeto para fazer de palio, Brasília, Guayaquil. Ai, minha nossa. Valeu, Larissa, pelas informações. Vamos seguir acompanhando. E vamos direto agora ao Rio de Janeiro, fazer contato com a Tuani Dossares, para falar do embarque do Flamengo. Fala, Tuani. Oi, bom dia. Bom dia. O avião do Flamengo, que leva a torcida, a equipe do Flamengo acabou de decolar aqui do aeroporto internacional, o Galeão, que fica na zona norte do Rio. A equipe está ainda em destino a Guayaquil, com a expectativa de conquistar esse tricampeonato da Libertadores. Eles chegaram aqui no terminal de cargas do aeroporto por volta das 8h50 da manhã, e foram recepcionados pelo aeroplar, que é um movimento da torcida para poder demonstrar apoio aos jogadores. Com cânticos da torcida e bandeirões, eles escoltaram o ônibus até a entrada do portão do terminal. Alguns chegaram até a subir no veículo.